Eu queria destacar inicialmente a importância desse seminário, né? Ética e governança são sendo tratadas, os dois temas sendo tratados de uma maneira conjunta, né? E, na verdade, os dois temas merecem realmente serem tratados dessa maneira. Ética é realmente uma coisa que a gente vem discutindo muito, né? Eu acho que pelos acontecimentos que a gente vem se deparando, né? Existe a necessidade de a gente estar sempre falando em ética e agora também governança. Os fundos de pensão, eles são gestores de patrimônio individual e, muitas vezes, até o único patrimônio individual de um participante. Então, é muito importante que os gestores tenham realmente conhecimento na plenitude da ética e da governança. Da ética, pelo desafio de fazer a gestão desses recursos e pela governança, porque, na verdade, as patrocinadoras, a diretoria executiva, membros do conselho fiscal deliberativo, todos os envolvidos nos vários níveis de responsabilidade dos investimentos, né? Nós somos todos tomadores de risco. Então, é muito importante a gente discutir ética e governança. Nós passamos, realmente, hoje, por um momento que nós temos que fazer uma travessia, né? A travessia, na verdade, não só restabelecer, na verdade, temos que ter uma travessia para restabelecer a confiança do nosso participante com a gente, né? Isso é super importante. E o que a gente viu no meu painel, né? Foi que, na verdade, nosso sistema, ele já é regulado. Nós temos a resolução 13, né? Que já faz 16 anos, que, na verdade, nos traz aspectos de governança. Nós temos, também, na verdade, vários materiais, né? Vários guias, né? Da Previc, no sentido de governança, né? Nós temos, também, na verdade, vários outros mecanismos, outras ferramentas que nos ajudam no dia a dia, né? Mas a gente, nesse momento, a gente também está passando pela autorregulação, né? Então, na verdade, a gente precisa, realmente, ver se todas essas ferramentas carecem de uma revisão, né? E a gente também não pode perder, também, a questão de que, no dia a dia, até pela pressão que nós temos, que nós todos dirigentes de fundo de pensão, que nós sentimos, na verdade, no dia a dia, pelo excesso de... pela pressão de transparência, né? A gente precisa tomar muito cuidado de fazer com que a gente não torne, realmente, a entidade parada. Porque tem alguns temas que, por excesso de burocracia, tem que andar, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, o nosso desafio, na verdade, é olhar o que nós temos de ferramenta, o que a legislação, ela nos possibilita, o que ela nos pede, estar sempre com o olho no futuro para ver o que precisa de revisão, mas também ter muito cuidado, na verdade, de a gente não trazer para dentro de casa um excesso de burocracia. Além do que, também, na hora que eu estabeleço controles, né, excessivos, eu estou trazendo custo também, um aumento de custo significativo que pode ser até um inibidor para o próprio sistema. A gente tem o dever, realmente, a gente tem que, na verdade, a gente ter um trabalho árduo pela frente para fazer com que a gente trabalhe o fomento do nosso sistema, mas também sem perder algumas condições necessárias de controle, sem a gente trazer um excesso. Seria isso. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto